Ó pessoal, eu vou ao centro de saúde, eu vou fazer lá umas consultas hoje e vou passar lá também pelo banco para resolver os problemas lá no banco também, hoje eu vou à cidade para fazer tudo isso, vai se ver lá. Ok, minha gente, agora nós já vamos chegando aqui no Poé para poder ver se eu consigo me consultar, aí já vai dar certo. Aí para depois eu já te ligo para vocês. Chegamos agora no Poé, aí tem que ter assim, ó, o tanto de gente que está aqui, vocês vão ver, que tem um ambulatório e está sendo vazio aqui, mas lá para a sala dos autobelistas, tem muita gente mesmo, eu vou passar pelo autobelista. Aí vai, eu cheguei cedo, mas minha ficha é 69 ainda, autoteirinha, ó. O método ainda não chegou, o autobelista ainda não chegou ainda, ó, o tanto de retaí. Agora eu estou, vou chegando aqui no banco para resolver alguma coisa aqui no banco. Quando alguém me chamar de caipira, me orgulha e não tira o direito que eu tenho De vestir esse meu jeito simples e nem de falar com sotaque que eu tenho Eu sou filho de um homem da roça que com as mãos grossas pelo seu empenho Fez de mim um caboclo educado, orgulhoso e honrado por vir de onde eu venho Eu sou filho do interior, onde mora o amor e a simplicidade Nossa terra exporta tesouro, alimento é o ouro que vai pra cidade Meu estilo é motivo de risos, mas lá onde eu vivo é a universidade Onde um homem aprende na lida o valor que a vida tem de verdade De onde eu venho sem luxo e enfeita, a caixinha do leite é a teta da vaca O meu peixe não vem congelado, eu pesco no lago ao pé da cascata Lá em casa temos muita água e nada se paga, ela vem pela calha Majestosa ela desce da serra e por cima da terra abundante se espalha Com meu pai aprendi que plantar é fazer germinar uma vida no chão Com meu velho aprendi o valor de plantar o amor pra colher união Aprendi que não chega na frente comendo a semente pra se alimentar O caráter o homem não compra se colhe o que planta E o caipira sabe plantar